A insulina, ela é estimulada com o consumo de carboidrato, tá? Então, principalmente controlar o consumo de alimentos que são muito ricos em carboidrato. Então, farinhas, farináceos, bolachas, biscoitos, massas, pães, bebidas açucaradas, suco de fruta, refrigerante na versão normal, sobremesas, doce, cerveja, isso tem muito carboidrato. Então, se acontecer de entrar no seu plano alimentar, você precisa estar atento para controlar muito bem essas quantidades, tá? Então, controlando a entrada desses alimentos, você vai conseguir estabilizar melhor o açúcar que está entrando no seu sangue e com isso a insulina vai ficar mais baixa. Porque se você tem um consumo muito aumentado de carboidrato, essa insulina, ela vai ser disparada em níveis maiores e ela vai executar suas funções. A insulina é responsável por tirar esse açúcar da corrente sanguínea e colocar dentro da célula. Eu falo para os meus pacientes que glicose, açúcar na célula é igual dinheiro na carteira. Agora, se você tem dinheiro na carteira, você vai mexer na poupança? Eu acredito que não se essa carteira estiver lotada de nota de 100. Você vai pagar a lista. Para mexer na gordura, é muito importante diminuir a entrada de glicose. Então, quando eu diminuo a entrada de glicose, eu otimizo a queima de gordura. Então, a minha primeira dica prática para te ajudar no emagrecimento é entender aonde estão os carboidratos.